O que você foi arrumar pra sua vida? Ninguém insegura o amor na base da briga Se desconfiava porque não largou Não adianta chorar o leite que já derramou Ela não prestava e você sabia Se não te dava assim, alguma coisa escondia Ela errou pela traição Mas quem agride perde a razão E na hora da raiva Pra que você levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela Agora ela tá dormindo com o outro E você dormindo nessa cena Chega aí, chega aí, Marília Mendonça Deixa comigo, Joelma Ela não prestava e você sabia Se não te dava assim, alguma coisa escondia Ela errou pela traição Mas quem agride perde a razão E na hora da raiva Pra que você levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela Agora ela tá dormindo com o outro E você dormindo nessa cena E na hora da raiva Pra que você levantou a mão pra ela? Pra que você levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela Agora ela tá dormindo com o outro E você dormindo nessa cena E na hora da raiva Pra que você levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela Era mais fácil ter largado dela Agora ela tá dormindo com o outro E você dormindo macho nessa cena Essa música Ela faz eu lembrar minha infância Aqueles 10% da minha infância Que não foram bons Tanto é que quando eu fui colocar a voz nessa música Chegava justamente nesses 10% Eu desabava Eu não aguentava Eu chorava muito O que me traz muita força É a vida da minha mãe Ela costurava com lamparina Até duas da manhã Uma da manhã Pra conseguir entregar a roupa Pra Ela ia dormir lá pras três da manhã E o meu pai chegava embriagado E espancava ela Essa música fala Que uma mulher traiu Né? Mas nem por isso Você tem que usar de violência Não Traiu? Tudo bem Segue a tua vida Eu sigo a minha Não precisa agredir Não precisa matar Não precisa fazer isso A partir do momento Que eu saí daquele estúdio Que eu consegui cantar essa música Eu chorei muito Eu botei tudo pra fora Eu senti que passou Exatamente Voltei a voar Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei O que é isso?